O vídeo de hoje é mais uma estreia aqui no canal, que é o programa DGS Joga, aonde a gente vai jogar jogos aleatórios. Hoje estamos aqui com um jogo bastante interessante e acabei achando esse Battle Royale aqui, que é o Brown Stars. Já fiz algumas partidinhas aqui só para saber como é que é mais ou menos, eu sei que é igual ao mesmo estilo do Battle Royale mesmo, que é tentar ser o último sobrevivente aí. Vem comigo para a gente tentar. Eu já fiz algumas configuraçãozinha ali, deixa eu baixar aqui a câmera. Você vai ver meu dedo passando aí direto, porque eu estou jogando no mobile mesmo e já vai aparecer aí meu dedo, beleza? Então vamos aqui, a gente já fez meu nome ali DGS, peguei esse personagemzinho, então vamos lá jogar aqui uma partida, beleza? Vamos procurar os jogadores. Cada Brawl por si, entendeu? E aqui, a gente já fiz o 혼 two jogadores. Einess ensino é tinta de música que você verse e veja. Eu acho que, eu acho que ia Ghost Rob queries.. Jum quant perickna na banhada. Jeho já maté. Quem é esse tipo de rapidez? obrigado só tem três tropeio e mais dois a gente vai dar um brau não está escondido na hora que chega a ser vai diminuir desenho eu morri para o gás quer ver cadê esses caras mano ganhei não para lhe matou não é eu e ele ganhei e primeiro tropinha na primeira partidinha de hoje é isso então isso merece o seu like em se você gostou dessa primeira partida aí deixa o seu like aí aperta bem forte esse botão de like aí deixe seu comentário brawler dgs o brawler brawler stars assistindo SBB já tu ficando bom coisas que te achou aí Av a o evento desbloqueado ана aquiamasana nada meu passo que quê que tem isso ó pio já peguei esse aqui tudo ó e no passo e aí e aí o que que estranho ficando aqui e bora para mais uma partidinha aqui legal será que vai dar bom de novo se você se você acredita deixa aí nos comentários eu acredito no dgs vai saindo ali ó com os carinhos fica bem que mocado os caras e é 10 de 29 você já tá vindo aqui ó 7 6 5 está tudo morrendo negócio é que eu tinha que dar a bala também não vai ficar ruim mas vamos aqui procurando o cara aqui mano meu Deus do céu essa dor ruim, caminho 4, tem M6 6 pontinho ali vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é isso mais pontinho pra Nitta não é a Nitta não viu, é Nitta vou completar aqui, o que é isso aqui? novo evento vixi, tem dois eventos depois a gente joga né, bora ver aqui ainda não tem um amigo, se você quer ser o meu amigo aí, deixa aí o seu id aí no nos comentários aí que eu vou te adicionar, tá bom? por enquanto não tem ninguém, nenhum amigo então vamos lá o que que eu tenho aqui? ó o que que eu tenho aqui? ó mais uma caixinha aqui mais 76 moedas, gente 76 moedas isso, ih, só eu primo também já tá ficando beleza vamos jogar mais uma partidinha aqui, tropinha start start a primeira deu bom a segunda já ficamos em quarto que é essa agora? se você acredita digita DGS campeão não eu gosto de vir por aqui ó eu acho melhor ó, minha carinha é vida não não calma calma bem bom aqui parceiro do lado aqui eu sou fero Se eu descer ele pra baixo, eu não sou muito bom, não. Eu tenho mais três. Cadê? Cadê? Pera aí, pera aí. Pera que eu tô indo aí. Ah, o cara matou nas costas, o Zé Costinha. Zé Costinha, mano. Quem terceiro, tropa? Nessa aqui, então, primeiro. Na primeira a gente ficou em primeiro, né? Depois nós ficou em quarto, nessa aqui, em terceiro. Aí, tropinha, esse foi o joguinho de hoje. Se você gostou desse jogo, desse vídeo aí, deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo pro seu amigo, que joga esse jogo, ou tem vontade pra ele conhecer também. Se você quer ser meu amigo, deixa o seu ID aí nos comentários, que eu vou adicionar, tá bom? Toda semana a gente vai jogar aí, dependendo de vocês aí. Se você gostar desse vídeo, dê muito like aí, muito like mesmo. Se eu souber que você está gostando muito desses vídeos, eu vou trazer mais vezes, beleza? Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tamo junto, é nóis. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho